Boa noite, queridos. Graça e paz. Queridos, era uma vez um conselheiro eficaz, um bom conselheiro. Um conselheiro que tinha uma boa palavra para as pessoas que buscavam ele para se aconselhar. E diz a história que as pessoas eram aconselhadas por ele e um conselheiro, eu tento trabalhar com isso há alguns anos, você tem que ter algumas estratégias para lidar com as pessoas. Às vezes você passar algumas tarefinhas, fazer algumas coisas para abraçar todas as áreas da vida da pessoa, tentando caminhar com ela. Diz que esse conselheiro atendia em uma cidade e que passava um circo nessa cidade. Lá em casa a gente gosta de circo, a gente leva as crianças em todos e compra tudo que vende no circo, para ajudar o pessoal do circo e a alegria das crianças. Diz a história que esse conselheiro então aconselhava as pessoas e sabendo que um circo passava pela cidade, ele que assistiu o espetáculo ficou muito animado com o palhaço que tinha no circo. E diz a história que ao aconselhar as pessoas, ele fazia o trabalho dele e ele falava, vai ao circo, vai ao circo, tem um palhaço muito divertido lá, você precisa conhecê-lo, acho que vai te fazer bem. E ele passou a indicar naquela temporada, que o circo estava ali, uma das estratégias dele era mandar o aconselhado ir lá no circo. Um belo dia chega alguém para aconselhar e ele faz esse mesmo caminho. Ele fala, rapaz, você está triste, vai no circo, tem um palhaço muito divertido lá. E ele foi surpreendido, o rapaz falou assim, o palhaço sou eu. Meu ponto é que, às vezes, desanima, entristece, angustia aquele que foi vocacionado para alegrar, para animar. Às vezes, é o crente que está abatido. Às vezes, é o blíder que está sofrendo. É da natureza dele animar, é da natureza dele aconselhar, mas, eventualmente, ele também entristece. Como é que faz? Como que a gente reage ao dia da angústia, ao dia do desânimo? Como enfrentar o desânimo? Quando a gente, que é crente, que precisa ser luz no mundo, Deus, mas eu estou desanimado, eu estou entristecido, eu estou abatido. Como que faz quando isso acontece com um crente, como eu e você? Eu acho que tem um episódio nas escrituras que pode ajudar a gente, nessa noite, contando um pouco da história de alguém que era um líder, Paulo, missionário, pregador da palavra, mas também encontrou um dia escuro, um dia mau, na vida dele. E eu queria convidar vocês para a gente ler juntos, livro de Atos, no capítulo 23. A gente lê apenas um verso das escrituras. Atos 23. Nós vamos ler o versículo 11. Atos 23, 11. Eu vou ler uma primeira vez e peço para que vocês todos juntos leiam uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo, disse, Coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Todos. 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 Amém. Vamos orar uma vez mais? Vamos fechar os olhos. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Em dias difíceis, graças a Deus, ao Senhor mesmo, a gente tem sempre um lugar para poder ancorar a alma e o coração. Deus, as Tuas escrituras, a Tua palavra, ela está sempre ali, pronta para nos fortificar, para nos edificar, para nos consolar, para nos encorajar, para nos estimular, Deus. Obrigado pela Tua doce voz. Deus, vem, vem aqui na Tua igrejinha. É a Tua casa, Deus. Toma conta desse ambiente. Tira toda a distração. Faz que celulares não funcionem, que a própria mente não funcione para outros assuntos, se não para a Tua palavra, Deus. Deus, bota cativo a turma aqui e que o Senhor levante do texto e fale com a gente essa noite, Pai. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Queridos, um mini, brevíssimo contexto aqui dessa história, é que Paulo, a turma avisou para ele, não vai para Jerusalém. Paulo, não vai para Jerusalém, B.O., vai dar ruim. Não vai para Jerusalém. Já tinha feito tanto. Não vai para Jerusalém. Alguns versos que anunciam isso, eu separei aqui, está escrito assim, a resposta dele a esses estímulos, dizendo, não vai para Jerusalém, vai dar ruim. Ele falava assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo respondeu, outra resposta dele, que fazei chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E ele apanhou, e ele sofreu, e ele teve que defender a sua fé em frente, ele iria enfrentar o sinédrio e tantas coisas. Se a gente entrar num brevíssimo, um mini contexto, vocês estão com a Bíblia aberta em Atos 23, 11, um brevíssimo contexto, mini contexto, se você olhar um verso antes e um verso depois, dá para entender mais ou menos a angústia que ele enfrentava. No verso 10 está escrito, Tomando vulto a Seleuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. O risco de Paulo ser espedaçado está escrito no texto. Então o próprio líder ali fala, vai dar ruim, temos um problema, vamos matar Paulo. Vai lá e pega ele e botou em outro tipo de prisão, na fortaleza ou talvez no castelo deles ali, um lugar mais seguro. E o verso 12, que é imediatamente depois do que a gente leu, diz assim, Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sobre anátema, maldito, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. O crente faz jejum por coisa boa, para ouvir a voz de Deus, sede de Deus, fome de Deus. Aqui os inimigos estão fazendo jejum para Paulo morrer. Então o brevíssimo contexto é pressão e opressão. Querem matar o cara e estão ali oprimindo ele espiritualmente, fazendo esse jejum para ver se ele morria. Porque Deus, como que a gente, como Paulo, que era o homem do Senhor, que estava fazendo a obra do Senhor, como Deus, como a gente, crentes aqui na nossa igrejinha, quando a gente está abatido, quando a gente está desanimado, que resposta que tem? Como que a gente enfrenta o dia do desânimo, o dia da angústia? Eu creio que esse versinho dá algumas dicas para a gente. Uma delas é, lembre-se da presença do Senhor. Lembre-se da presença do Senhor. A gente vê em Atos 23, 11, que está escrito assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, a presença do Senhor. Queridos, companhia é bom demais. a gente foi feito para a companhia. A nossa teologia, ela não é só vertical, mas ela é horizontal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É da natureza de cada um de nós. Deus nos fez para nos relacionarmos. Se a gente não esfrega em alguém, não está tudo bem. Uma boa teologia não é só de piedade e devoção a Deus. Ela precisa ter uma horizontalidade também. Então é natural para mim e para você, companhia. Por exemplo, eu jamais entenderei e os homens também por que as meninas quando vão ao banheiro convidam outra. Mulheres não vão ao banheiro sozinhas. Amiga, vamos ao banheiro. Eu jamais vou chamar um homem para ir ao banheiro comigo. Jamais. E fico constrangido ao encontrá-lo lá. Jamais. Mas é da natureza das meninas, a gente depende dessa companhia, a gente gosta de companhia, você chamar alguém para ir ao banheiro, você quer fazer as coisas juntos. Se você tem uma boa notícia, você quer compartilhar. Se você tem uma tristeza, você quer contar. Então é natural isso da gente ter companhia. Eu, por exemplo, como missionário, eu tenho por dever viajar muitas vezes. Então eu fico muito longe da minha família. Então a presença da Nanda para mim, da minha esposa, é um grande bálsamo. É bom demais. É uma das melhores companhias que eu tenho. Mas às vezes, mesmo a companhia da Nandinha, ela não me resolve. Porque a Nandinha, ela pode ser a melhor companhia, mas há angústias, até pela função de líder da casa, de homem da casa, de cabeça, do lar. Há coisas que eu não consigo dividir com a Nandinha. Há coisas que no travesseiro, só Deus vê. Só Deus que sabe o que está passando na minha cabeça. As lutas, ou crises, ou desânimos, porque eu tenho que continuar firme. A despeito de usá-la como auxiliadora fiel, nós fomos feitos para a companhia. A Nandinha é uma ótima companhia para mim, mas ela não é a melhor companhia. Há uma companhia melhor. Há uma companhia maior que a presença, a companhia do próprio Deus. Ele sim, quando eu estou longe demais de casa, em alguma viagem, no Oriente Médio, na África, em algum lugar difícil, na Amazônia, é Deus que está comigo. Porque uma das teologias e doutrinas que a gente sabe muito bem, é da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar, queridos? Em todo lugar? Vocês se lembram que eu já perguntei para vocês, se Deus é onipresente e está em todo lugar? Eu perguntei aqui para vocês, Ele está no inferno? Então vocês já aprenderam, muito bem. Vocês estão crentes, espertos. Porque se Deus é um Deus onipresente e Ele não está no inferno, Ele não é onipresente. E um Deus que não seja onipresente, Ele não serve para a função de Deus. Desta aí. Pode tirar o crachá. Não é Deus, porque não é onipresente. Um Deus que presta é um Deus onipresente. Ele precisa ser um Deus em todo lugar. Haveria um lugar que Ele não está? Ele está no inferno. Como está no inferno, Carlitos? Ele está no inferno em fúria, em ira santa, com justiça, ali. Lá Ele apresenta só esses atributos dEle, porque ali é a condenação. Se algum de vocês não acredita no inferno, Ele é descrito nas Escrituras e Deus está te esperando lá. Você precisa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus o quanto antes. Existe em dois lugares, a presença de Deus eternamente e a condenação de Deus eternamente. Você vai viver eternamente, de um jeito ou de outro. sofrendo eternamente ou em louvores, toda lágrima será enxugada eternamente. O nosso Deus é um Deus onipresente em todos os lugares. Nos lugares mais difíceis. Aonde a porta parece trancada demais, Ele entra. Se o seu coração parece fechado demais, Ele entra. O nosso Deus é um Deus onipresente. Há um versinho que garante isso pra gente, que ele é muito precioso e muito antigo, que diz, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se eu dividir assim, a melhor promessa, a melhor pessoa e o melhor prazo. A melhor promessa por quê? Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando você está só, você não está só. Isso é bom para o bem e para o mal. Quando você faz alguma coisa esquisita com Deus, Ele está lá. e veja como a fé é que move a vida do crente. Se alguém que você respeita, vamos supor que você tem um vício da pornografia, se a sua esposa estivesse do seu lado, você acessaria um site esquisito? Você olharia fotos esquisitas? Não. Porque ela está ali. Então você a respeitaria. Na frente dela, você não faz isso. Na frente da sua mãe, do seu pai, você não faz isso. Porque ela está ali. Vocês não creem na presença de Deus. Porque se Deus é um Deus presente, você não faria coisas que você faz. porque nós não estamos sozinhos. Para o mal é essa. Ele está vendo. Tudo. Em todo lugar. E o lado bom, Ele está com você a toda hora. E em todo lugar. É a delícia de ter a presença dEle. Se você está andando nos caminhos dEle, Ele é a melhor companhia. Ele não vai aparecer que está te julgando por alguma coisa, porque na verdade Ele é um Deus amoroso. A melhor promessa é você não estar sozinha. A melhor pessoa, eis que eu, o próprio Deus, estou convosco todos os dias até a consumação do sexo. O melhor prazo, Ele não vai ficar comigo com você dois dias. Ele não fica comigo trinta dias, trezentos dias, três mil dias, três milhões de dias. Ele está conosco todos os dias até a consumação do sexo. Amém, queridos? A presença de Deus. A presença de Deus, ela faz diferença mesmo. Queridos, se esse livro aqui não é verdade, eu estou perdendo meu tempo aqui, tá? Você precisa crer nesse livro. Ele é a voz de Deus. Deus decidiu falar desse jeito aqui. E Ele nos conta histórias em que a presença dEle fez toda a diferença. Há uma história de três jovens, eles, crentes, jovens crentes, lutando pra ser crentes, jovens diferentes, que o mundo não engoliu o coração deles, jovens crentes, eles estão vivendo numa cidade em que pareceu que uma outra fé, um outro tipo de Deus falso, com D super minúsculo, querendo se fazer de Deus, ao ponto do ego desse homem ser tão grande e querendo se fazer de Deus, Ele manda fazer uma estátua grande demais e fala que quem não se dobrasse diante dessa estátua, supostamente Deus, seria condenado a uma fogueira, a uma fornalha. E esses três meninos, crentes, talvez melhores que muitos dos nossos jovens, crentes firmes, que não tombaram, falaram, nós não vamos nos curvar a outro Deus. Nós só cremos no Deus verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro, é o meu Deus. Diz a história que esse imperador que se julgava como Deus, viu que aqueles três meninos não se dobraram, ele pega a guarda dele e fala, pega os meninos e lança na fornalha. Só que ele irado por aquela desobediência que confrontou aquele suposto Deus falso, ele diz assim, esquenta mais a fornalha, taca mais tora de lenha lá dentro e diz que ficou mais incandescente ainda. Diz a história que os guardas que jogaram esses três garotos dentro da fogueira, eles pegaram fogo, eles se queimaram e os meninos entram lá. Mas alguma coisa aconteceu? Alguma coisa muito esquisita aconteceu. Diz que esse imperador, um falso Deus, que se julgava Deus, muito egocêntrico, ele começa a ver que tem três pessoas dentro da fornalha e de repente uma quarta pessoa. Como que dançando dentro da fornalha? Ele fala, a gente não jogou três e agora tem quatro lá dentro da fornalha. Queridos, quem é o quarto homem da fornalha? Nessa hora pode ser pentecostal. Jesus é o quarto homem da fornalha. ou você acredita nessa história que houve um dia em um lugar desse planeta que um homem jogou três pessoas dentro de um fogo e o fogo não queimou. Isso é um fato. Isso aconteceu e Deus estava dentro do fogo e eles saíram sem queimar um cabelo de dentro do fogo. Se você crer nisso, você passa a crer a diferença que faz a presença de Deus. Ainda que eu e você, a gente seja colocado em situações muito esquisitas, muito constrangedoras, fica firme, crente. Fica firme, porque se Deus está com você, não vai acontecer nada. E se acontecer, está na providência dele. Um outro jovem, eu já não sei se era jovem, mas um outro crente, 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 também foi induzido por um outro falso Deus maluco dizendo assim, só pode me adorar e não quero que faça oração. O rei Dario, vocês lembram? Não quero que faça oração. O que Daniel fez? Abriu a janela de casa e três vezes ao dia ele se botava de joelho e orava, orava com gosto. Eu acho que ele orava alto, orava crente, orava crendo, orava animado. E o povo viu e falaram assim, está desobedecendo. Ele falou assim, pois pega, porque era um decreto, ficou triste, porque gostava de Daniel, mas era um decreto, joga na cova dos leões. Queridos, isso é um fato, isso aconteceu, ou você acha que é a história de ABD para criança? Isso é um fato, isso é um fato. Naquele dia, o leão ficou vegetariano, os leões não comeram Daniel, porque Deus estava ali, porque a presença de Deus faz toda a diferença. A presença, no dia da angústia, quando você estiver triste demais, desanimado demais, tristinha demais, creia na presença do Senhor Jesus. Ele está comigo e com você. Se ele falar para os discípulos dele, nós vamos atravessar nesse barquinho aqui, do ponto A para o ponto B. Se ele falou que nós vamos atravessar do ponto A para o ponto B, ainda que dentro do barco ele durma e venha uma tempestade, caberia ao meu coração e ao seu, crer que nós vamos atravessar. Por quê? Porque Jesus está no barco. E se ele falou que a gente vai do ponto A ao ponto B, creia que nós vamos do ponto A para o ponto B, porque ele está com a gente no barco. Os discípulos ficaram assustados, a tempestade era grande demais, eles foram acordar Jesus e falaram, a casa caiu, nós vamos morrer. Ajuda a gente. E ele fala, vocês não creem. Pelo amor de Deus, mar, fica calmo, vento, para, e tudo ficou tranquilo. Por quê? Por causa da presença de Deus. Se o nosso Deus é um Deus presente, a presença de Deus faz toda a diferença. E muitas vezes, essa distância, ela é cognitiva. Ela não é efetiva. Ela é cognitiva. Há uma outra história, desculpe encharcar vocês com histórias da presença de Deus, né? Há uma história que um profeta, ele estava sendo perseguido e queriam assassinar o profeta. E diz a história que ele está num lugar chamado Dotã, cercado, talvez por montanhas ali, e o exército estava pronto para atacá-lo. Esperando a hora de amanhecer, talvez como a nossa polícia, que só prende às seis da manhã, esperando amanhecer, e então ia descer aquele exército para poder pegar o profeta Eliseu. Acorda o aprendiz de profeta, o seminarista. O seminarista acorda cedo, talvez para passar um café para o profeta e para ele, e ele vê que eles estão cercados por um exército e ele vai, acorda Eliseu e fala, Eliseu, nós vamos morrer. Olha o exército lá fora. Ele falou assim, filho, deixa eu fazer uma oração aqui com você. E ele fez uma oração presideriana evangélica, fechou os olhos e falou assim, Deus, abre os olhos desse meu aprendiz aqui, desse seminarista, para ele começar a ver o pipoco, como é que é o negócio com Deus. Se ele quer ser pastor, ele tem que aguentar esse rojão aqui. Diz que na hora que esse menino abre os olhos, ele vê carros e cavalos de fogo ao redor deles. Vocês creem que isso aconteceu? Isso é verdade? A presença de Deus muitas vezes, a nossa dificuldade, ela é cognitiva, de você crer, de você pensar e confiar que realmente é um Deus presente. Mas eu não estou vendo, as minhas crianças falam isso, o Luca não gosta, nossa casa é um sobrado de dois andares, o Luca desce e quer brincar lá embaixo, mas ele quer uma companhia. A Nina, que já está sendo ali doutrinada, falou assim, mas fica lá embaixo com Jesus. E ele falou assim, mas Jesus eu não vejo, fica lá comigo, para a gente poder brincar? A dúvida do Luca é a minha sua, cadê Deus? Você não precisa ver, a gente não se movimenta pelo que a gente vê, a gente se movimenta pelo que a gente crê. Deus é um Deus presente e escolheu um lugar muito ruim para morar, mora mal, mora dentro de mim e de você. Deus é um Deus presente, se eu creio nesse Deus que se define pessoalmente como trindade, ele é companhia em si mesmo, pai, filho e Espírito Santo, é da natureza dele gostar de gente, ele dentro dele, eles são três pessoas, ele é um Deus presente, ele está perto de mim e de você. Deixa eu falar um pouco mais sobre a presença, porque me chama a atenção aqui no texto, que o texto diz que na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele. A questão aqui, o ponto é que às vezes, quando eu e você a gente está muito desanimado, muito abatido, pode ser que a gente está fraquinho, inclusive para buscar Deus, pode ser que você não está orando tanto assim, você não está lendo Bíblia tanto assim, você está abatida, você está abatido, o nosso Deus é um Deus de iniciativa, ele não vai esperar um movimento seu, não é o jeito de Deus, o nosso Deus ele tem iniciativa, diz o texto que naquela noite, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, quem se pôs foi Deus, não foi Paulo, que foi talvez atrás de Deus, nesse episódio, ele não foi atrás de Deus, mas Deus se põe à iniciativa de Deus de se pôr ao lado dele, e sempre foi o movimento de Deus a iniciativa dele, sempre foi, no jardim do Éden, quando nossos pais caem e pecam, eles se escondem da presença de Deus, e o nosso Deus com a voz dele, busca os dois dizendo, Adão, onde você está? Porque é sempre o movimento de Deus para a gente, é ele quem vem atrás da gente, se você está fraquinho, se você está fraquinha, ele hoje está dizendo, onde você está? Eu estou aqui, a minha presença, é ele que vem, é porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é o mundo que amou a Deus de tal maneira que rogou, vem e salva o mundo da nossa história, Deus amou o mundo de tal maneira, então tudo acontece, nós amamos porque ele nos amou primeiro, é sempre uma iniciativa do próprio Deus, parte dele para mim, para você, é sempre a origem, é ele, ele faz esse movimento, se você está fraquinho, se você está tristinho, Deus está se movimentando nessa noite por algum motivo, dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou pertinho de você, e é sempre essa presença dele que é sempre o que nos atrai, é o fato dele estar presente que o nosso coração é atraído, há um episódio nas escrituras, da própria sarça ardente, porque ele se revelou, porque ele é um Deus presente, a sarça queima e não se consome, que então atraiu o movimento de Moisés, mas ele aparece primeiro, então atrai a gente para ele, o movimento é sempre dele, é a serpente de bronze que é levantada, é sempre ele patrocinando o movimento que vai levar a gente até ele, não só essa iniciativa, mas me chama também a atenção aqui, a forma como Deus escreveu no versículo, na noite seguinte, o Senhor pondo-se, iniciativa dele, pondo-se ao lado dele, ao lado dele, se eu quero mostrar eventualmente alguma coisa para alguém da posição que eu estou aqui, eu falo, vem cá, e a pessoa fala, vem aqui do meu lado, vem aqui do meu lado, eu estou te apontando ali, olha, encosta aqui, eu estou te apontando ali, quando a pessoa vem, encosta, pondo-se ao seu lado, ombro com ombro, e você fala, olha ali, é ali que eu estou te mostrando, perto da porta, a pessoa está aqui, do meu ponto de vista, ela fala, é mesmo, agora eu vi, perto da maçaneta, eu vi, quem está lá, um diácono sonolento? Não, um diácono esperto, está lá, firme, desse ponto de vista, o que o nosso Deus fez? O nosso Deus, que era muito Deus, muito alto, muito glorioso, ele veio para o nosso ponto de vista, ele se fez carne, ele veio na nossa história, ele andou no nosso chão, e ele se pôs ao nosso lado, e ele foi parido por uma mulher, ele cresceu tomando leite, ele brincava nas ruas de Nazaré, as mesmas coisas ele enfrentou, ele foi alvejado com tentações, tem a tentação clássica, que a gente conhece nas escrituras, quando ele é levado para o deserto para tentar, ele fez jejum, ele orou, ele também orava, Deus, o próprio Senhor Jesus, ele desceu, se colocou do nosso lado, essa encarnação, é ele entrar dentro do problema, eu estou entendendo o que vocês estão enfrentando, nosso Deus não é um Deus distante, que nunca foi pobre, e lá de cima, não entende como é que essa vida nossa de lascado, de tirar daqui para pagar um outro boleto, de como é que faz, que só tem férias 30 dias, mas tem que rachar em 2, 15 dias, o nosso Deus é um Deus que veio para o chão da fábrica, comigo e com você, ele encostou o ombro e falou assim, eu estou te entendendo, a única diferença desse Deus, é o que está escrito em Hebreus 4,15, que diz assim, porque não temos, somos sacerdotes, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, a única diferença é essa, mas sem pecado, porque ele venceu o pecado para mim e para você, queridos, por que nós temos a presença e a companhia de Deus, isso foi feito na eternidade, e foi mostrado na história, por que a gente conseguiu ter acesso a essa presença de Deus, porque o próprio Deus, na noite mais escura da história, ele foi abandonado por Deus, Jesus, na cruz do Calvário, gritou e falou assim, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E por que Jesus foi desamparado ali, da presença de Deus, é por isso que eu e você temos a presença de Deus garantida, até o final, foi por que ele teve as costas de Deus naquele dia, que eu e você temos a face de Deus o resto da vida, louvado seja Deus, como que a gente enfrenta um dia de desânimo, um dia de angústia, um dia de medo, a presença do Senhor, lembre-se da presença do Senhor, amém até aqui? Vamos um pouco mais? Atos 23,11, segue, dizendo assim, Como que a gente enfrenta esse dia de angústia, de desânimo e de medo? A gente se lembra da presença de Deus? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, mas a gente também se lembra da palavra de Deus, palavra do Senhor, na noite seguinte, pondo-se ao lado dele, disse coragem. Queridos, eu viajo para visitar os missionários, e a gente é de uma cultura cristã, judaico-cristã, aqui no Brasil, todo mundo antigamente era meio que católico até que se prove o contrário, cristão até que se prove o contrário, cristão não praticante, então à medida que você vai conhecendo outras culturas de outros países, é muito esquisito, porque, por exemplo, se eu vou à Tailândia visitar missionários, em toda casa tem um pequeno templo na porta da casa, que eles colocam flores, colocam comida, colocam bebidas, e está lá uma imagem de um Deus, de pedra, que não fala, que não se movimenta, que não age, e recebe aquelas coisas que ele nem come, são ratos e moscas, que ficam ali, e depois eles tiram, e põem de novo, mais flores, mais negócio, aí tem festa, o dia que põe, e eles dependem daquilo ali, eles vão até templos, no budismo, eles vão até grandes estátuas de Buda, e ficam lá, e acendem incensos, e jogam moedas, e fazem, mas é uma estátua que está lá, um Deus que não fala, que não se movimenta, qual que é o tipo do nosso Deus? Nosso Deus é um Deus vivo, nosso Deus é um Deus que decidiu falar, e o ato de falar é um ato de amor, porque se você, está tentando, eu como conselheiro, por exemplo, se eu estou tentando conversar com alguém, se a pessoa não falar, como que eu vou conhecer a pessoa? Se ela não me falar, e aí, está tudo bem? Tudo. Por que você veio aqui? Para conversar. Sobre o que? Sobre o que você quiser. Então se a pessoa não fala, olha, eu vim aqui, eu sou criado aqui em Brasília, eu fui instruído, para ter um casamento sólido, mas infelizmente, meu casamento não está funcionando, eu sei que tem erro meu, que eu fiz também, mas meu casamento está a perigo, eu sou cristã, eu sou evangélica, meu marido também, só que a gente está passando por uma crise, e eu queria poder te falar um pouco mais, do que está acontecendo, não são coisas físicas, são mais emocionais, uma dificuldade no relacionamento, à medida que ela vai falando, eu vou conhecendo ela, e eu falo, minha irmã, às vezes é isso aqui, é isso aqui, vamos juntos, vamos orar, porque ela falou, eu passo a conhecê-la, o ato dela falar, ela se revelou a mim, um Deus que não falasse, eu e você, a gente jamais ia conhecê-la, se ele não se revelasse, não tinha como conhecer, e ele decidiu se revelar, desse jeito aqui, ele veio em carne, ele se revelou, e ele decidiu se revelar, aqui também, no texto, nas escrituras, ele decidiu falar, o nosso Deus, ele é, louvado seja Deus, um Deus que fala, o Deus que fala, ele se importa, e esse ato de falar, quando você, por exemplo, está no trânsito, e você vê o carro de alguém, com o pneu baixo, ou com a porta aberta, e o menino, cuidado para o menino não cair, de um carro com a porta aberta, você passa e fala, o problema é dele, e continua, ou você buzina, desacelera, e fala, ó, a porta está aberta, vai cair, o ato de você falar, está mostrando que você ama a pessoa, você se importa, com a vida do filho dela, ou com o carro dele, ó, o pneu está baixo, viu, você precisa ver, como é que está aí, pode ter um acidente, e você morrer, o ato de falar, é um ato de amor, é porque, ele se importa, Deus decidiu falar comigo, com vocês, por quê? Porque o nosso Deus se importa, aplicando a mim a você, quando numa relação, você sabe que está acontecendo alguma coisa com o seu irmão, você tem informações privilegiadas, e você não confronta o seu irmão, falando, não está tudo bem, tá, esse casamento seu está podre, isso aí não é jeito de crente, o jeito que você está tocando a empresa, não é assim, o que você está fazendo nos seus impostos, não é assim, não é desse jeito, quando você confronta, você se colocou, em situação delicada, mas se você não fala, se você não confronta, é porque você não ama tanto assim, e isso acontece muito em igreja, é muita fofoca, é muita conversa de bastidor, mas ninguém vai no irmão, e fala, Carlitos, você falou bobagem, não é assim, a reação, porque a gente quer ficar bem, você está louvando o próprio Deus, deixa lá, eu não vou me meter nisso, e você fica bem, então você não se importa, porque se você se importar, você fala, o nosso Deus se importa? Se importa, porque ele fala, e fala muito, quem fala? Deus, onde que fala? Nas escrituras, para quem que fala? Para Paulo, fala para mim, para você, ele decidiu falar com a gente, o que que ele falou? Ele falou, coragem, queridos, toda escritura é inspirada por Deus, né? Há um versinho de Romanos, que diz que, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, e pela consolação das escrituras, tenhamos esperanças, lembre-se da presença de Deus, mas lembre-se da palavra de Deus, ela veio, para dar força para mim, para você, para a gente aguentar o rojão, sem Bíblia, você não vai aguentar, eu pensei que na minha caminhada, eu me converti tarde, que eu não ia ver, parecia absurdo para mim, histórias como Demas, gente que andou com Deus, depois foi embora, eu pensei que eu não ia ver isso, na minha igreja, e eu já vejo histórias, de gente que começou a andar com Deus, e foi embora, eu não tenho dúvida, que é falta de vida devocional, eu não tenho dúvida, que é falta de Bíblia, é falta de estar perto de Deus, porque a palavra de Deus, não só a presença, mas a palavra dele, é o que vai nos consolar, para você aguentar, atravessar, na escuridão da alma, que eu tenho enfrentado esses dias, meu único bálsamo, e o pastor me convidou sem saber, eu tive que dar aula na nossa sala, e tive que pregar aqui, o meu único ponto de alegria, nesses últimos dias, era a palavra de Deus, porque era tanta luta, e tanta tristeza, que eu não tinha para onde correr, eu pensei em abrir mão, e pedir para um amigo dar aula para mim, e negar, vir pregar, mas a única coisa que eu tinha, era as escrituras, o único lugar que eu tinha paz, que minha cabeça saía dos problemas, é a hora que eu mergulhava nas escrituras, e falei, Deus, fala comigo, fala comigo, porque o nosso Deus, é um Deus que fala, o nosso Deus, ele vê o meu e o seu coração, isso é muito bom, porque ele vê as intenções, e as motivações do meu coração, o nosso Deus, não fala coisas, que você não precisa ouvir, porque ele sabe, quem é você, ele nos conhece, porque o nosso Deus, nessa noite, que se pôs ao lado de Paulo, por que será, que ele falou, coragem? Porque Paulo estava tristinho, porque Paulo estava com medo, porque ele conhecia Paulo, porque Deus gastou essa palavra, por que Deus está falando, essas coisas que estão na escritura, por que ele fala, não terás outros deuses diante de ti, porque a gente vai tentar ter, por que ele fala, para honrar pai e mãe, porque a gente normal é desonrar, por que ele fala, para a gente devolver dívidos e ofertas, porque o normal é eu gastar tudo, e gastar mais, faz um cartão maior, então ele fala, exatamente o que eu e você, estamos precisando, e ele falou para Paulo aqui, nessa noite, ele falou, coragem, coragem, pode ser, tem várias coisas nas escrituras, para mim e para você, mas pode ser, que essa mesma palavra de Paulo, seja para você, coragem irmão, coragem, anda um pouco mais, acredita, um pouco mais, só que a diferença, de quando Deus fala, para mim e para você, é que eu por exemplo, com os meus filhos, se eu falo para as crianças, não fazerem alguma coisa, eles fazem, eu falo, não pode, não vai, não faz, não chora, não grita, eles fazem exatamente o contrário, então eu estou lutando, eu estou repetindo, mas a minha voz, ela não tem poder, de produzir o resultado, que eu quero, na voz, eu vou ter que repetir, 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 mas não faço acontecer, pelo poder da minha voz, na voz de Deus, é diferente, a voz de Deus, ela tem um poder especial, quando ele fala, a teologia diz, que quando Deus fala, ele gera, o que ele está ordenando, vai acontecer, o que ele está falando, porque é Deus que falou, na boca dele, acontece, por exemplo, tinha uma história, de um homem surdo e gago, então ele tinha dificuldade, de audição, e dificuldade para falar, diz a história, que o Senhor Jesus, encontrou com ele, e falou uma palavra, em outro idioma, ele disse, é fatar, que quer dizer, está na minha bíblia, na sua bíblia, abre-te, imediatamente, desimpediu o ouvido, e soltou a língua, o homem ficou eloquente, falava, falava bem, falava solto, porque, quem falou, Deus, o que ele falou, é fatar, abre-te, imediatamente, tirou o empecilho dele, quando quatro amigos, levaram um amigo paralítico, para encontrar onde Jesus estava, porque ele falou, levanta e andar, imediatamente, o paralítico levantou e andou, porque Deus, quando ele fala, ele tem poder, para gerar o que ordena, se o rapaz está leproso, e ele fala, eu quero, fica limpo, imediatamente, ele fica limpo, porque na boca de Deus, a palavra, ela gera exatamente, o que ela ordena, então, se Deus falar para mim, aqui nessa noite, e para você, que está abatido, coragem, o ato de Deus, nessa noite, falar coragem, tem poder, para gerar um quente, aí dentro do meu, e do seu coração, amém irmãos? Porque é ele, que está falando, e se essa bíblia, foi escrita por ele, e tem esse versinho, aqui, talvez, é porque você, precisava, ouvir, essa palavra dele, dizendo, coragem, coragem, não fica triste, se não é esse, precisamente, a notícia, que o seu coração, tem que ouvir, precisa ouvir, vai para o texto, come isso aqui, com farinha, lê, lê de novo, lê todos os salmos, lê todos os livros, do novo testamento, lê o novo testamento, em 30 dias, lê algum livro, lê o antigo testamento, lê o pentateuco, vai lendo as escrituras, fala com ele, em oração, e deixa ele falar com você, nas escrituras, porque a palavra que eu e você, a gente precisa ouvir, ela está aqui, amém irmãos? Um pouco mais? Última lição? Última lição, lembre-se da presença de Deus, lembre-se da palavra de Deus, e lembre-se de perseverar em Deus, perseverar no Senhor, olha o que o verso diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse coragem, E aí vem a nossa última parte, Pois, do modo porque deste testemunho a meu respeito, em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, porque do modo como deste testemunho a meu respeito, respeito de Deus, em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, o que é testemunho? Testemunho é uma palavra que a gente conhece do ambiente de tribunal, se aconteceu um B.O., aconteceu um crime, aconteceu um roubo, um furto, alguma coisa, no tribunal tem as partes, e são convidadas para provar a tese dos lados, a testemunha, quem é a testemunha? Normalmente são testemunhas oculares, a pessoa estava na lojinha, viu o rapaz sacar a arma, viu entrar e falar, todo mundo no chão, todo mundo deitou, ele atirou para cima, mas sem querer, na hora que ele abaixou a arma, ele atirou, e as pessoas estavam no chão, acertou na senhora, então quem matou foi ele, eu acho que não foi por querer, mas eu vi ele tirando a arma, era um a ponto 40, e ele atirou, e atirou para baixo, e matou aquela senhora, porque ela estava perto da prateleira, onde era o caixa, eu vi, então a testemunha, ela viu, ela ouviu, e ela tem então ali a habilidade de poder falar, porque ela viveu aquilo ali, nesse caso aqui das escrituras, há um episódio em que Pedro e João, eles estão diante do sinédrio, e defendem a fé, falando que não há outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus, e que a pedra que eles rejeitaram, era na verdade, a pedra angular, o sinédrio fica furioso, porque sabia que alguma coisa estava acontecendo, e falaram para eles, calem a boca, parem de falar desse Jesus, porque as pessoas estavam acreditando, e se convertendo, e eles dizem, algo em Atos 4,20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque eles são testemunhas, queridos, fazendo um parênteses, uma aplicação para mim e para você, se eu e você, a gente não fala do Senhor Jesus para as pessoas, é porque você não viu e não ouviu, você não teve um encontro pessoal com ele, porque quem viu e ouviu fala, puxou a arma, levantou a arma, tiro para cima, tiro para baixo, pegou sem querer, eu sei, Deus criou todas as coisas, num específico tempo da história, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, mais de 500 pessoas viram, Ele vive ou está, eu creio nele, Ele mudou a minha vida, e tem um monte de gente que teve a vida transformada por Ele, eu creio, e não me segura, que eu preciso falar, e eu preciso falar de Jesus, e todas as vezes que eu falo de Jesus, eu fico mais feliz, e mais animado, porque eu nasci para isso, foi para isso que Ele me fez, por quê? Porque se você viu, e você ouviu, você sabe falar, o horário que aconteceu, quem que fez, o que que fez, por quem fez, para que que fez, se nós vimos e ouvimos, nós vamos testemunhar, o que que Deus está falando para Paulo aqui, importa que você dê testemunho a meu respeito, falar de mim e de você, não importa, dê testemunho de Deus a meu respeito, assim como fez em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma, a palavra que alguém precisa ouvir, ela está na minha e na sua boca, anuncie o Evangelho, mas voltando aqui para o nosso texto, que Deus falou, do modo como desse testemunho aqui, você faça lá, imagina comigo, e paciência na ilustração, que o céu salpicado de estrelas, quem já viu aqui estrela cadente? Estrela cadente, suponhamos que o jeito, Deus criou todas as coisas, nós cremos, e Deus decidiu que o jeito de converter as pessoas a Cristo, ao próprio Deus, é, as pessoas que estiverem do lado de fora, ou numa boa janela, à noite, olharem para o céu, e eles enxergarem uma estrela cadente, será salvo, aqueles que enxergaram, Carlitos, parece uma idiotice, parece uma loucura, se a pessoa enxergou uma estrela cadente, será salvo, e as pessoas ficam, ora, estão preocupados com alguma coisa, esquecem, olha, eu vi, você fala, ai, eu perdi, não vi, e você fica atento, dois, três dias depois ali, à noite, você passa a ficar acordado, você passa a olhar, você está querendo ver a estrela, e é assim que Deus decidiu, que nós seríamos salvos, ele tinha poder para fazer assim? Tinha, ele poderia fazer assim? Poderia, eu falando aqui, não parece loucura? Parece, é porque a gente se acostumou com o jeito que ele decidiu, que não foi para a estrela cadente, tá irmão? Fique bem claro, ele decidiu, chamar as pessoas para a salvação, através da pregação, e a pregação da palavra, e ele chama isso de loucura, ele decidiu chamar, através da loucura da pregação, assim como pareceu loucura minha, propor, que as pessoas são salvas, ao olhar para a estrela cadente, é uma loucura, na minha e na sua boca, falar das pessoas de Jesus, e as pessoas se converterem, é uma loucura, não tem lógica, mas ele decidiu fazer desse jeito, e do jeito Paulo, que você anunciou, a minha história, pregou a meu respeito, em Jerusalém, assim importa que você, também, faça, em Roma, como que foi, a pregação de Paulo, que ambiente que foi, que recebeu ele, em Jerusalém, está escrito aqui, no versinho que eu separei, ordenou o comandante, que Paulo fosse recolhido à fortaleza, e que sob a soite, fosse interrogado, para saber, por que motivo, assim, clamavam contra ele, sob a soite, preso, e açoitado, você já levou a chinelada da sua mãe, irmão, sentada do seu pai, mas, a soite de inimigo, não é com carinho, não é para disciplina, não é para aproveito, é para machucar, é para sangrar, em Coríntios fala, que ele levou cinco vezes, ele fala, cinco vezes, quarenta chicotadas, menos um, não é isso? então, trinta e nove vezes cinco, 195 matemáticos, fala alguém que tem matemática aí, então, ele levou, cinco vezes, esse era o tipo de ministério de Paulo, de muito sofrimento, e aconteceu isso, em Jerusalém com ele, mas o que Deus falou para ele? Deus aprovou, e Deus comissionou, ele falou assim, Paulo, Paulo quebrou, né filho? Jerusalém foi tenso, não foi? Paulo, filho de pé, levanta a cabeça, coragem, e toca para Roma, irmão, vamos para lá, vamos quebrar tudo, vamos junto, você precisa anunciar o evangelho, a obediência, ela vai nos levar a lugares que você jamais imaginou, hoje eu abri o meu coração, para os homens ali na nossa sala da EBD, eu quando começou a despertar o meu chamado para ser missionário, eu tinha uma vida de bancário, e Deus me fez missionário, eu jamais pensei que eu ia viver as coisas que eu tenho vivido até aqui, jamais pensei, porque a obediência te leva para lugares que você jamais pensou, deixa Deus agir, aquela passagem de Êxodo que fala do povo de Deus, que foi liberto da escravidão, e eles estão caminhando, quando que eles pararam? diante do mar, o mar estava diante deles, o que que faz? empataram, e diz que eles clamam a Deus, eles oram a Deus, e Deus fala, por que que vocês estão clamando a mim? fala para o povo, marcha, então, o ato de fé, de ir para cima do mar, Deus abre o mar vermelho, como esse corredor aqui, e o povo passa a pés enxutos, me parece, que o encorajamento de Deus aqui, e o sentido de marcha aqui, dizem os teólogos, que é como se fosse arrancar a mandioca do chão, tá? estou tentando mostrar aqui, arrancar a mandioca do chão é, tira o pé do seu lugar, e continue a nadar, continue a pregar, continue a testemunhar, foi tenso em Jerusalém, partiu Roma, vai para cima, não para, e Deus vai fazendo os milagres, nessa caminhada, qual que é o risco, queridos? Qual que é o risco? Há uma passagem, que o missionário Ronaldo de Dório, uma vez, comentou comigo, que ele diz que ali em Atos, tem um episódio ali em Atos, que mostra, em Atos 27, que mostra uma viagem de Paulo, de barco, para a Itália, que ele está tentando ir para a Itália, em Atos 27, e ali tem três cenários, que estão descritos ali, em Atos 27, um dos caminhos, que ele está fazendo ali, diz que na navegação, eles deram a volta pela ilha de Creta, eu não sei qual era o nome lá, porque tinham ventos contrários, então Paulo queria ir para a Itália, e ele enfrenta ventos contrários, ventos contrários, e a natureza da palavra perseverar, ela parece que está dentro dela, o sentido de que você vai ter coisas, impedindo você de continuar, coisas te atrapalhando, nessa navegação de Paulo, ele enfrenta ventos contrários, estava difícil navegar, mas ele não parou, se você, meu irmão e minha irmã, está enfrentando ventos contrários, o texto diz, que no dia mau, no dia de angústia, você creia na presença de Deus, você vai para cima da palavra de Deus, ouça a voz dele, e você não para, persevera, do jeito que você andou até aqui, olha para trás, tudo que Deus fez, não para, Carlitos, são muitos ventos contrários, não para irmão, não para, vai para cima, Deus é contigo, escuta a palavra dele, e continue a marchar, não para, ventos contrários, mas diz que na navegação, houve um momento, em que os ventos pararam, e ficou uma navegação, está escrito lá, navegava vagarosamente, há momentos, na minha e na sua vida, que parece que não está rendendo nada, essa vida de crente, a coisa não está fluindo, não para, se não tem vento, você rema, você continua no barco, não para, quando tem ventos contrários, não para, quando a navegação estiver vagarosa, e o maior risco, diz o texto, que Paulo chegou num lugar, sugestivo nome, que chama, bons portos, o perigo dos bons portos, é você se acomodar, e falar assim, vou nada, agora parou aqui irmão, agora depois de vento contrário, depois de quase não ter vento, para navegar, agora que eu cheguei em bons portos, daqui eu não saio mais, eu vou ficar quieto aqui, vou enfrentar a mar, porque está doido, aquele cheiro, aquele tanto de gente, aquele tanto de tempestade, aquele tanto de vento, não vou não, os bons portos, eles tem essa vocação, se ventos contrários, nos estimulam a parar, se vagarosamente, nos estimulam a desanimar, os bons portos, eles te estimulam, a acomodar, não para, a nossa igreja, abrindo meu coração para vocês, a nossa igreja, não pode estar satisfeita, em como ela está, não está bom como está, nós não estamos bons, nos dízimos, nas ofertas, nós não estamos bons, com o que a gente faz, e como a gente apoia os missionários, nós não estamos bons, cuidando, de nós mesmos, aqui no cipulado, a gente não se cheira, não se conhece, não se visita, estou tacando pedra, no meu telhado de vidro, a gente não está tudo bem, nessa igreja, se a gente se acomodar, dizendo, é uma igrejinha boa, é uma igrejinha fiel, é uma igrejinha relevante, tem boa estrutura, isso é conversa de satanás, é para avançar, é para perseverar, chegamos até o Guará, vamos conquistar Brasília, para a glória de Deus, chegamos em Brasília, vamos conquistar o Brasil, ou o Centro-Oeste, para a glória de Deus, nós vamos para cima, igrejas relevantes, que nos alimentam, na internet, com testemunho e coisas, elas não são uma igrejinha de bairro, elas estão pipocando, e crescendo, a gente não pode parar, não está nada mais morno, nada mais monótono, do que continuar como está, não está bom, o seu casamento, não está bom, a criação das crianças, não está boa, sempre pode melhorar, lê outro livro, faz outra coisa, beija de outro jeito, janta, amém irmãos? A esposinha nem ficou feliz, louvado seja Deus, não está bom como está, a gente precisa perseverar, e continuar, amém? Posso terminar com a história? Essa é do Ronaldo também, Ronaldo de Dora, falei dele aqui, lembrei dessa história dele, e diz que, Ronaldo de Dora, missionário, ele quando foi descobrir, pesquisar o povo, que ele foi servir, com Rossana, ele foi lá na África, pesquisar, onde estava esse povo, era um povo, de difícil acesso, então ele tinha ali, dois ajudantes, dois mateiros, dois guias, africanos, e eles começaram a entrar, naquelas savanas, e se eu não me engano, era uma época das monções, então muita chuva, dava os alagamentos, e eles caminhando, equipamento certo, bota certa, disposição certa, e começaram a caminhar, mas numa das refeições, se eu não me engano, foi isso, o famoso piriri, alguma coisa aconteceu ali, e Rossana e os guias, não ficaram muito bem, e precisaram parar, porque quando é intestino, ele manda na vida da gente, e aí eles precisaram parar, mas o Ronaldo se sentiu um pouco melhor, e falou assim, você quer saber, vocês encostam aqui, e eu vou tentar ir um pouco mais, eu vou ir um pouco mais, e diz a história, que ele vai andando, e a medida que ele vai andando, a hora vai passando, começa a cair a noite, e ele viu, que não dava para voltar mais, e ele falou assim, rapaz, agora a coisa ficou difícil, eu não acho esse povo, e ele desanimou, e falou assim, o que eu faço, diz a história, que depois disso, que ele já estava tristão, cai um pé d'água, uma chuva, ele fala, meu Deus do céu, estava ruim, pode piorar, disse que começou a lagar, e ele encontrou uma pedra ali na savana, perto da floresta, uma pedra que ela saia um pouco da água, uma pedra maior, e ele falou assim, eu vou para lá, disse que sentou em cima da pedra, tentou fazer uma tenda ali, tirou a bota molhada, e falou assim, só me resta descansar aqui agora, e Deus dando aquela chuva, e ele angustiado, e ele triste, e ficou ali, em cima daquela pedra, disse que amanhece o dia, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada dia, disse que ele acordou crente, animado de novo, e falou, você quer saber, eu vou andar um pouco mais, e diz a história, que ele viu umas garças voarem, atrás de uma moita, assim no lado esquerdo, de onde ele estava, e ele falou assim, o que que fez, aquelas garças voarem, o que que elas saíram, dali, daquele jeito, então ele decide, coloca a bota dele, e sai, e diz ele, que aonde as garças voaram, a hora que ele chegou, e abre um arbusto, ali, ele encontra todo o povo concomba, que ele ficou lá, se eu não me engano, nove anos, e aonde, aí ele diz assim, aonde as garças voaram, várias pessoas se converteram ao Senhor Jesus, aonde as garças voaram, um hospital foi plantado, que funciona até hoje, aonde as garças voaram, daquela igreja, saíram mais dezenas, de igrejas que foram plantadas, em outras regiões, aonde as garças voaram, agora, os homens fizeram seminário, e eles mesmos, estão traduzindo, a Bíblia para o idioma deles, não parem, a lição é, persevera, do modo como vocês foram crentes até aqui, às vezes um pouco mais que você suporta, um pouco mais que você anda, ainda que esteja chovendo, ainda que você desanimou, vai um pouco mais, que quem sabe tem uma moita com garças, esperando, e seu casamento mudar, e sua vida mudar, e alguma coisa acontecer, amém irmãos?